Sejam bem-vindas meninas a mais um vídeo nesse canal e no vídeo de hoje como vocês estão vendo nós fomos na loja Kamikado. Gente eu achei incrível a decoração de Natal deles e eu quis levar vocês junto comigo para conhecer mais. E nós temos muitas variações de itens desde mesa posta gente até itens de decoração você consegue decorar a casa inteira aí com eles. Claro que é preço para cada um vai ser diferente né. Eu achei assim na média está ok né por conta dos itens que nós temos. Alguns achei um pouquinho acima mas é como eu sempre digo né. Se você for querer comprar uma peça que seja central na sua decoração como é só 139 reais é ok né. Você consegue comprar uma ou duas e também gente eu vejo que você vai fazendo isso aos poucos sabe. Os itens de Natal no geral eles não são tão baratos principalmente quando eles têm uma qualidade maior. Então eu vejo que quando a gente vai comprando e montando o nosso acervo um ano a gente compra um item outro ano a gente compra outro vai chegar um tempo que a gente vai ter muita variedade e isso é muito legal né. E no geral eu gostei muito principalmente essas peças assim coloridas no vermelho com verde que são tons que eu acho muito natalino com o dourado esse essa eu como chama isso gente ai meu Deus esqueci o nome esse trenzinho né esse trenzinho de natal eu achei incrível incrível de verdade o Natanael estava comigo ele ficou assim abismado por ele só que pelo valor não dava né gente 459 reais é um valor alto né para investir mas olha esses outros itens menorzinhos tem itens de 29 reais que são esses de madeirinha que eu acho lindo também esse daí 179 reais ele liga ele toca musiquinha esse seria uma decoração assim mais para ficar em destaque mesmo né mas por exemplo olha esse papai noel 29 reais é lindo também gente para você compor essa árvore eu fiquei encantada por ela 99 reais e ela liga essa verdinha também eu achei incrível gente um valor bom também a pequenininha olha 15 reais gente não é possível eu acho que dá assim para você colocar colocar um enfeite quem trabalha em escritório também conseguir colocar alguma coisinha assim para lembrar essa época de natal e esse globo gente 29 reais ai que coisa fofa olha esse papai noel gente eu achei incrível 119 reais para você colocar assim ao lado da sua árvore de natal gente lindo né essa guirlanda também maravilhosa eu tenho uma parecida assim que ela é básica tava 119 essa daí gostei bastante olha aí os itens de madeira que eu falei que é um valor bem acessível lá tem esse também ao lado tá vendo que ele é mais puxado para o dourado eu achei lindo Oi gente eu amei esse presente eu achei lindo eu geralmente não gosto muito mas esse daí eu achei tão delicado assim eu acho que dá para fazer uma composição bem bonita mais um globo aí de papai noel gente 119 esse daí fala se as crianças não vão amar olhos foquinhos gente um dos meus sonhos é conseguir para nova york e passar um natal lá natal bem levado assim bem estilo filmes de natal da netflix sabe gente estou muito viciada neles também enfim olha esse urso polar que coisa linda gente olha esse daí já uma decoração mais central 199 né não é um preço tão em conta mas olha esse daí de madeirinha achei lindo também com as plaquinhas mostrando natal um detalhe né um charme e ele é uma decoração bonita e quem diria que custaria 29 reais na gente agora olha mais um calendário gente esse calendário achei incrível 59 reais eu acho que é super possível né eu gostaria de ter comprado um mas aí eu fiquei meio assim falei bom vou olhar o que eu tenho e olha esses globos pequenininhos gente um charme zinho e o preço dele estava muito bom aí a gente tinha a opção do papai noel a gente tinha a opção do boneco de neve por 49 reais fala sério aí olha mais uma locomotiva gente essa daí era mesmo só que você um valor 299 agora olha esses pregadores de rena 15 e 99 gente vem seis para você fazer assim colocar as fotinhos sabe naquele estilo polaroid a eu achei lindo olha esses enfeitinhos também ao 39 reais para você colocar na sua árvore ou até mesmo pontar uma guirlanda gente por exemplo essa guirlanda aí ela vem básica sim 259 reais você pode acrescentar como essa daí de baixo acrescentar algum alguns detalhes como algumas bolinhas ou até um papai noel você coloca no meio sabe coloca uma colinha quente gente fica incrível ó essas bolinhas se você colocar naquela guirlanda de cima eu acho que ficaria um charme agora o que eu amei de verdade foi essa árvore gente ela vem com esses pacotinhos de presente e as portinhas abrem é pra você ir contando os dias de natal junto com a sua criança aí você coloca dentro um docinho ou senão você coloca um recadinho falando o que vale cada dia né uma atividade gente eu acho que é bem legal criança gosta né dessas coisas assim pra gente gente interagir a gente precisa mais disso com os nossos filhos e olha esse saquinho a gente para você colocar na árvore de natal eu achei lindo também 990 é bem legal quando a gente coloca esses itens maiores por como por exemplo esse que eu acabei de pegar 19 e 90 porque você enche mais a sua árvore gente eu tenho visto muitas dicas sobre isso e as pessoas né que fazem decoração de festa que são especialistas nisso e elas falam sobre isso né para gente colocar alguns itens maiores na nossa árvore porque dá a impressão que ela está mais cheia gente isso achei incrível ano que vem com certeza eu farei isso quando eu comprar a minha e olha esses itens aí são grandes é isso que ela eles sugerem né 12 99 eu na minha opinião acho que entender se eu colocaria assim na porta quem quer decorar assim algo mais simples é muito bacana também eu gosto demais e globo de neve gente é o que estava reinando lá né tinha bastante e 119 reais gente esse papai noel pequenininho eu achei coisa mais fofa do mundo nessa nessa nesse pedaço de madeira né nesse tronco 34 90 eu confesso que esse é quase levei esse e um ca esse calendário que mostrou anteriormente sabe eu amei eu achei muito legal para poder colocar assim e contando os dias com meu filho e olha essas pelúcias gente tá muito alta pelúcia esse ano eu percebi que em todas as lojas que eu fui tinha e chegamos na parte de mesa posta deles ainda nesses tons aí de vermelho e verde gente eu achei incrível essas canecas né eles têm as de chá né normais de café que são essas daí menorzinhas e tinhas enormes para tomar sopa sopa gente bem natalino né aquele friozinho só que aqui a gente no brasil não toma sopa no ano no natal né muito muito quente mas eu acho que vale a pena ir para você compor uma mesa esse daí ó porta guardanapo 59 reais e aí tem as opções dos pratos das xícaras também compando a mesma cor esse daí olha para fazer mesa posta 19 90 é um preço bom né mas é cada um tá esses daí também eu acho que são supla né eu não tenho certeza absoluta gente não só a pessoa mais bem dotada de mesa posta para falar para vocês sobre bom mesmo não sendo uma pessoa com muitos conhecimentos eu consigo reconhecer uma mesa bem feita e olha essa mesa olha os itens né eles fizeram uma decoração sim muito muito bem feita né a gente consegue ter a sensação de estar mesmo na mesa do natal gente eu achei lindo olha a parte da xícara com os pires e a grande também que é de sopa você também vem é consegue colocar o pires está bem com pires eu achei um valor assim um pouquinho salgado né porque se você for por exemplo convidar a minha família se fosse para fazer uma ceia seriam 12 pessoas multiplica aí produção 12 por 50 e 12 por pelos pratos e 12 pelo suplase aí gente fica um pouquinho um pouquinho um pouquinho alto valor mas eu acho que assim para você ter uma peça ou outra é bacana esse conjunto aí de saleiro achei lindo também 79 reais eu diria isso sabe você ter uma peça uma assim para diferenciar na sua mesa eu acho bem bacana agora comprar tudo eu acho que fica um pouquinho salgado né mas é isso gente vai do bolso de cada um se você conseguir comprar glória a deus que o senhor te abençoe e continue prosperando que me prospere também para que eu consiga adquirir gente agora nós chegamos na parte que eu fiquei encantada que é a branca com dourado olha eu achei assim de uma delicadeza achei muito chique sabe aquelas casas de filme bem bem simples não sei porque a gente me lembrou grécia grécia tem aqueles aqueles hotéis né brancos me lembrou muito essa casa branca eu fiquei apaixonada e vocês percebam todos os itens que tem esse botãozinho embaixo gente é liga tá eles acendem as luzinhas é que não tinha não dava para eu ligar porque estava com a bateria ali o lacrezinho então não podia tirar o lacre para mostrar mas todos acendem fica coisa mais linda de verdade lindo mesmo olha esse papai noel gente que charme olha o quanto que brilha isso eu achei lindo muito delicado tá ele é bem pesado muito bem feito essa parte de cima da toquinha dele lindo mesmo eu gostei gente essa parte aí ganhou meu coração apesar de eu gostar do tradicional vermelho e verde essa parte branca com dourado também eu achei muito linda e olha mais pelúcia mais pelúcia eu acho que é muito bonito para você colocar na sua árvore para ficar bem incrível bem cheia gente e e lembrando gente que todos esses itens estão disponíveis no site deles também para comprar tá é tanto é que os itens que eu não achei os valores eu pesquisei no site encontrei realmente os itens que eu não coloquei nem o valor na tela porque não estava no site igual esse não estava no site bom pelo menos eu não achei se você encontrar deixa aqui pra mim que eu também fiquei curiosa para saber então você tem a opção de comprar mesmo não tendo uma kamikado perto de você tá então isso é muito legal é e eu vi que as as mesmas peças que tem lá no site da kamikado tem no site da riachuelo também e olha mesa aposta no branco com dourado essa de fato ganhou meu coração mas aí né 49 reais cada peça e a gente entra naquilo né se a gente for compor um jogo para uma pessoa vai sair em torno de um 150 reais e aí por exemplo se forem 10 pessoas na sua casa já sabe né mais de mil reais mas é isso gente é um investimento e para o resto da vida né agora o que eu amei foram esses pisca-piscas de pilha na verdade eles são a bateria né e olha que lindo que esse fio transparente gente essas estrelinhas para você colocar em casa ou na sua árvore ou fazer assim na porta de casa ai eu amei olha esses que são grandes e eu não achei um preço alto viu gente 39 reais por exemplo esses eu acho que tá bem bem pago assim eu vi lá no pari opções assim bem menores por um preço maior então fica a dica pra vocês aí que precisam gente em todos esses vídeos que eu trouxe para vocês de natal eu sempre trouxe o meu comentário sincero né vocês me conhecem sabe que é eu falo a verdade eu falo o que eu penso né e eu amei a loja esses itens aí eu vi que muita coisa de verdade gente tava um valor acessível em vista de tudo que eu vi de a decoração eu fui desde a mais baratinha né armarinhos fernando pari até algumas mais caras né como aí mesmo a camicado riachuelo que é um pouco mais caro no sans clube e no geral eu achei assim que a gente consegue montar uma decoração mais simples talvez a gente não consiga comprar uma árvore de natal e consiga fazer tudo com os 200 reais mas assim decorar a casa com item simples mas que dão aquele toque você consegue fazer e você consegue sim ir na camicado por exemplo e comprar alguns itens talvez você não vai comprar todos ou os mais caros como alguns apareceram aí que custa mais de 400 reais talvez não mas você tem a oportunidade de comprar itens um pouquinho menores que são tão lindos quantos gente então é algo assim para vocês quebrarem mesmo esse paradigma aí essa questão de tipo não posso ir é uma loja só para pessoas ricas e não é verdade gente eu espero que com esse vídeo eu tenha mostrado para vocês que é melhor possível a gente é conseguir entrar numa loja dessa e comprar alguns itens e fazer uma decoração bem bonita na nossa casa gente espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram já deixa seu like já se inscreve nesse canal e te vejo no próximo vídeo tchau